Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento pela Paz, 6 de abril. Esta data comemorativa foi estabelecida durante uma Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em 2013. Neste dia, o objetivo é comemorar o potencial do esporte para a educação e formação cívica. Outras características do esporte é a sua capacidade de quebrar barreiras linguísticas e culturais, incentivando uma convivência pacífica. Parabéns! Ninguém que algum dia deu seu melhor arrependeu-se disso. Parabéns!